O que é que é que é que é que é que é a posição da vizinha, que é uma das 5 milhas, então é importante não só para mim, mas também para a presença brasileira, que é uma apagação pública. E olha só, a seleção brasileira está encontrando na quarta-feira, e esses dias até lá vão chegar no campo de jogadores do Sefalto. E ele é filho de clubes brasileiros, Cauda Caudirão, por causa da pauta de âmbito, eles comem a Do granada de, e tem o campeão da checazinho, Edmilie Tau, Rodrigo Eugênio Júnior, candidatíssimo agora, de novo. E na quarta-feira, Vini Júnior vai poder me sentir na frase de São Paulo e mais um pouco, Eu estou aqui, de São Paulo e do mundo, vai com vocês. Para isso, ele é meu, um beijo para vocês, um bom trabalho para a gente, a gente vai te falar. Vamos acompanhar algumas notícias do esporte nesta semana? Vamos! Nesta semana, a FIFA anunciou uma série de medidas de apoio à gestação e maternidade de jogadores e personagens de futebol. Elas vão ter direito à licença maternidade.